O inverno é a altura ideal para limpar e para podar todas as suas herbáceas de folha persistente. Muitas delas estão em final de floração, como é o caso da estrelícia, que é a que nós vamos podar a seguir, que é uma planta tropical que está em flor desde a primavera até ao outono e muitas vezes até ao início do inverno e que agora convém ser limpa retirando as flores secas e as folhas secas para que assim a planta não seja tão sujeita a pragas e doenças e para que também se possa regenerar para a próxima primavera. É uma planta que precisa de ser fertilizada antes da floração, portanto no início da primavera ou no final do inverno e que convém ser regada nos períodos de maior calor para garantir que a floração vai ser feita em condições. O que é que precisamos para podar as herbáceas em geral e esta em especial? Uma tesoura de poda, que deve estar bem afiada, umas luvas e uns óculos para nos protegermos. Vamos então ver como é que se pode limpar uma estrelícia. Agora que já limpámos a nossa estrelícia, tarefa que devemos fazer todos os anos nesta altura, porque assim garantimos uma grande longevidade da planta e o seu bom desenvolvimento fitossanitário. Que cuidados é que deve ter com a sua tesoura de poda? Deve ter o cuidado, se podar plantas diferentes, ir desinfetando com álcool entre uma planta e outra, para evitar transmitir doenças de umas para as outras. Sempre que a tesoura começar a falhar, a esgaçar, deve afiá-la para garantir que ela vai cortar sempre bem. E quando for preciso também utilizam um spray lubrificante para que a lâmina esteja sempre em condições. E depois é ir mantendo a sua planta, fertilizá-la, regá-la quando ela precisar no verão e as suas estrelícias vão acompanhá-la durante muitos anos no seu jardim. Legenda Adriana Zanotto